Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos ter uma coisa inédita aqui, épica no Brasil. Tô aqui com o Guia das Coisas, com o Vlad e a gente construiu a gente, né? Guia das Coisas construiu. Esse negocinho aqui, provavelmente você já viu isso aqui no YouTube. Lá fora eles chamam de Shredder. Aqui nós podemos chamar de um triturador industrial. E a gente já tava tentando trazer esse conteúdo aqui pro Brasil há muito tempo. Fala aí, Vlad. Acho que já tem uns três anos que eu queria um desse. A pessoa não sabe, né, mas é caro. Ó, você comprar um desse aqui industrial custa 50 mil reais. E com os nossos parceiros aqui a gente construiu. Não foi nem um pouco barato, mas também não chegou nem perto de 50 mil reais. E hoje muito básico. A gente vai triturar várias coisas aqui. Tem aquela sensação satisfatória da crocância das coisas sendo moídas nesse negócio. Bom, então vamos ligar a bichona aqui. Vocês fazem a honra. Ó, tem todo um dispositivo aqui. O negócio aqui veio preparado. O negócio aqui. Tem dois dispositivos principais. Se abrir aqui, ó, galera. Não preciso nem falar pra vocês não fazerem isso em casa, porque ninguém vai ter uma dessa em casa. Tem dispositivo de segurança aqui e botãozinho de emergência. Boa. Coloca na tomada aí. Vamos começar a basicão aqui. Tô com duas bolinhas de ping-pong. Será que elas vão ficar rolando? Vai pegar, vai entrar nesse dente aí e vai dar uma moída. Vamos aí. Tá ligado. Passa as honras aí, ó. Já tá ligado? Já. Ó lá. Ligou. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Nossa. Deu nem pro cheiro. E olha só, já sai aqui, ó. É bom pra moer carne, né? Fazer carne moída. Você compra no açougue, taca aí, já sai o filete pronto. De jeito que tá, dá pra jogar um pote, tá ligado? Vai jogar tudo. Vamos ver o que a gente tem de próximo aqui. Bom, satisfatório demais, né? Próximo aqui, a gente tem muita coisa pra arrebentar hoje. Temos aqui um slime. Vou jogar com pote e tudo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ah, outra coisa. Tem que esperar dar a velocidade final dela. Ah, eu nem esperei, né? Tava ansioso aqui. Foi precoce na primeira. Aparecendo eu na câmera lente. Olha lá. Slimezinho. Achei... Ah, nossa. Olha. Que da hora. Olha. Nossa, que da hora. Nossa, tá igualzinho. Olha só. Olha a zeneleca, velho. Parecia um catarro de alienígena aí. E ele tá cantando. Olha o cheiro. Dá sentido? Nossa, é verdade. Tá com cheiro de... Olha só. Nossa, olha como é que tá caindo. Nossa, olha como é que tá caindo. Nossa, velho. Vem cá, velho. Filma tu em cima. Olha ali embaixo, ó. Nossa. Olha isso. Bom, já vamos testar com o estilo, né? Já vai sujar o negócio inteiro. E como é que tá o negócio aqui? Tem esse motorzão. Dois cavalos tem, né? É, motor de dois cavalos e seis polos. Isso aqui dá dando... Na ponta do motor dá mais ou menos um quilo e duzentos. E aí desse motor vem... Ele vem um motor redutor. Que depois passa uma corrente que reduz mais ainda. Uma faca só dessa aqui... Se você pegar só uma faca e colocar a pressão pra medir... Dá o peso de um uno. Oitocentos e dez quilos. Peso de um uno em uma única faca. É, é que depois você divide por todas as sacas. Mas em uma única faca daria o peso de um uno. Tá fraco o negócio aqui. Bom, esse engenhoca ficou sensacional. E esse... Tudo isso que eles fizeram foi o quê? Justamente pra diminuir a rotação e aumentar o torque, né? Quanto mais lento ela fica, mais forte ela... É, quanto mais velocidade você diminui, perdendo algumas coisas, você aumenta a potência do motor. O torque aumenta. Tá, tá, tá. Vamos evoluindo. Vamos pra próxima. Ó, coloquei mais uma câmera de apoio aqui agora pra gente ter dois ângulos. Próximo temos aqui uma cebolinha. Acho que pode dar um efeito interessante. Posso ligar o bichão aqui? Desgrava o botão e segurança. Segurança em primeiro lugar. Vamos lá. De cebola com slime. Vai estar uma delícia. Depois a gente já vai direto pra grelha aqui. A gente já vai fazer um x-tudo com o resultado do vídeo de hoje. Olha, vai pegar as camadas. Caraca. É, o método bem eficiente pra você descascar e picar as cebolas. É. Não precisa ficar chorando na tábua. É satisfatório, né? É, ASMR, né? Não é? Vamos colocar um microfone profissional aqui. Olha só, já sai. Cascadinho mesmo, ó. Essa cebola já estava meio velha. Se pegar uma nova... E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima PENG Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Eles fazem esse energético maravilhoso, que não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem corante artificial. E todos vocês aqui do canal, tem desconto com esse meu código que está aparecendo aqui na tela agora. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Se não fosse por vocês, seria impossível investir pra construir um negócio tão foda desse igual a gente está trazendo aqui no vídeo de hoje. E volta pro vídeo. Próximo aqui agora temos a latinha de Bang, é claro que eu já esvaziei, enchi de água, né? Manda bala aí, Juan. Ó, é bom que aqui já vai até limpar a máquina, que tá com um pouco de água, Já vai tirar o slime. Muito satisfatório, barulho. Agora vamos ver como é que saiu aqui, ó. A gente está preparando o nosso x-tudo aqui que a gente vai pôr na grelha no final do vídeo. É só, já temos slime, um pouquinho de alumínio, cebola. Próximo agora, seguindo a nossa linha de coisas crocantes, eu tenho aqui duas canetas. Isso aqui vai ser molezinha pra nossa máquina. Estamos só começando. Vamos lá. Manda aí, Marcão. Vamos lá. Nossa. Está instantâneo o azul ali. A preta, ela ainda encaixou meio em pézinha no vão, acho que ela saiu mais ilesa, ó. Isso aí. Olha só, dá até pra reutilizar o tubinho. Vamos jogar de novo. Que nada pode sair ileso dessa máquina. Tchau. Bom, já vamos continuar. Já deixei ligado, tem uma próxima aqui, uma ratoeira de madeira. Será que isso aqui vai? Você é velha, hein? Você é velha. Será que ela engole isso aqui? Não tem. Isso aí. Já é um teste pra máquina. Vou colocar o forque dela teste. Olha aí. Nossa, moleu. Isso tinha madeira, tinha ferro, tinha tudo aí. Não sobra nada. Cortou tudo aqui, ó. Aqui, ó, era um pedacinho do acionador, ó. Cortado no meio também. O próximo agora, acho que essa aqui vai dar um efeito bem legal. Vou até colocar meu óculos pra não tomar um tiro de pasta de dente no rosto. Nossa, efeito o cheiro. Oi, oi, oi. Bom que já tá pronto pra limpar ela. Já passou um gulmour agora. Já tá escovando os dentes da máquina. Agora a finaleira. Será que ela pega isso aqui? Acho que não pega, mas ela vai... Será que morde? O negócio ficou forte, hein? Beirou a pressão ali. Eu achei que ia travar a máquina. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nada foi para a nossa máquina. Ó, o Guia das Coisas fizeram um vídeo ensinando como eles construíram essa máquina. Se você quiser construir uma dessas na sua casa, vai lá no canal dele. Mesmo que você não queira construir, vai lá. Porque vale a pena. Os caras são foda pra caramba. Muito obrigado por fazer essa máquina. Foi o primeiro de muitos aqui. Coloca aqui embaixo coisas que vocês querem ver sendo destruídas nessa máquina. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.